3 multis na HS Cara, tomara que venha uma arma boa Se vinham aqueles sniper semi lá Fala galera, mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu vim trazer aqui uma partida de exército solo E no final da partida eu irei estar abrindo a Mish eternal Arsenal eternal Pode vir quantas armas boas e quantas armas ruins Se você loga 10 dias seguidos você ganha ela aqui na presença diária E vamos pra partida né, procurar aqui um solinho aqui Pra nós jogar E no final da partida eu vou estar abrindo ela Vamos só procurar aqui o servidor Chook CA Hoje que o webinado de semana tá lotado Vamos achar aqui uma salinha Apenas sniper e bora Vamos ver o que ela vai tirar dela Tirar da caixinha permanente Espero que seja uma arma de ouro Vamos lá que seja uma arma boa Boa, a série 9 e black magra é bonita A black magra é bonita Se você não é novo aí já se inscreve Já deixa o like Já compartilha o vídeo Pra divulgação que é sucesso Cara, se vir uma arma de bronze Vou ficar muito puto, tá ligado Já gravei o vídeo no canal E tem só vocês abrerem o canal e ver os vídeos E eu abri 10 caixas, velho De arsenal eternal E só veio Arma bosta Veio até sniper repetida lá Aqueles semi lixo lá Abri 10 caixas O que? Repedi, velho Até abri Ah, magrela Ah, eu tô gripado, galera Desculpa qualquer coisa aí E a voz tá uma merda Deixa eu pegar uma costinha Oh, moleque visbo Oh, meu Deus do céu É foda, meu Deus Vai deixando o like Que sucesso Cara, se vir uma arma de prata, velho Tá Uma perda de ouro, velho Tô com a sua atirar arma de prata Porra, meu exército Olha foda isso, mano Você mata a onda e a morte, tá ligado Vixi, a escada é o que cambia Olha aí Que cego Cara, cego, mano Meu Deus Parece que é uma mula, cara Meu Deus Multi-kill Ah, safadinho Que merda Que merda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto